Então, eu sou o Diego, estou no Chefe de Família. Essa semana eu estou no sal, estou precisando dos votos de todo mundo. Eu tenho um tempero bacana, sou um chefe de família, cozinho para os meus amigos. Vocês vão conseguir se identificar com o tipo de culinário que eu ofereço. Então eu peço que vocês entrem no site do Folha Vitória e me ajudem nessa votação. Tá bom? Obrigado!